Técnica da serenidade Utilize essa técnica quando você estiver sentindo algum estresse ou sentimentos estressantes comuns, como a frustração, a impaciência, a ansiedade, sobrecarga de pensamentos, raiva, medo ou sentindo-se mentalmente sufocado. A técnica da serenidade tem três passos. É simples e rápida. A primeira coisa a fazer é identificar seus sentimentos. Note-os. Talvez você esteja fora de sincronização. Reconheça suas emoções e observe. Segundo passo Tire alguns segundos para fazer a respiração focada no coração. Respire um pouco mais lento do que o habitual. Inspire lentamente. Depois, expire lentamente. Imagine que você está respirando através do seu coração ou na área central do peito. Se você não conseguir imaginar, finja que está imaginando que você está respirando através do seu coração. Estudos comprovam que essa técnica ajuda a criar ondas padrões coerentes no ritmo do seu coração. Ajudando a restaurar o equilíbrio e a calma em sua natureza mental e emocional naturalmente ao ativar o poder de afirmação do seu coração. Respiração Ou interações diárias de onde você parou. Ou interações de perfis. Ou interações de quem você está respirando. Ou interação nós temos que estar respirando. Ou interações de quem você está nesse嗯. Amém. Amém. Amém.